A gente continua falando da pandemia agora aqui no Brasil e vamos falar do Butantan, o Instituto Butantan vem fazendo parte de destaque nessa batalha em São Paulo contra a doença e hoje justamente o Butantan faz aniversário, deixa eu conversar ao vivo com a Beatriz Manfredini que traz pra gente os detalhes, quantos anos faz o Instituto Butantan, Beatriz, e tem alguma surpresa, algum projeto pra comemorar a data especial? Bom dia Adriana, Tiago, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, olha o Instituto Butantan faz hoje 120 anos, o Instituto que tá tão em evidência desde 2020 por conta da Coronavac, a vacina que desenvolveu em parceria com o laboratório chinês contra a Covid-19 e hoje entre essa programação de aniversário, o destaque é que o Butantan vai entregar uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para o governo federal. Hoje começa a ser entregue um lote de 3 milhões e 400 mil doses da vacina e esse lote vai sendo entregue aos pouquinhos e termina agora no dia 2 de março, então são 8 dias aí de entrega, a maior, hoje com mais de 1 milhão de doses que serão enviadas então pro governo federal, o Ministério da Saúde que vai distribuir essas vacinas a todos os estados brasileiros. Depois do dia 2 de março o Butantan segue entregando a Coronavac de forma escalonada até o fim do mês mais 13 milhões de doses então para completar o cronograma que fechou com o Ministério da Saúde. A gente tem esse cronograma aqui, entre janeiro e fevereiro foram 9 milhões e 800 mil doses entregues. Agora então a partir de hoje até o dia 2 de março mais 3 milhões e 400 mil e depois até o fim de março, até o dia 31, mais quase 14 milhões de doses. No total então entre janeiro deste ano e agora o fim de março são 27 milhões de doses da Coronavac que o Butantan vai entregar ao Ministério da Saúde. Depois esse cronograma continua, em abril mais 19 milhões de doses serão entregues e aí a gente totaliza aquele primeiro contrato que foi fechado entre o Butantan e o Ministério da Saúde de 46 milhões de doses da Coronavac então até o fim de abril. Depois ainda faltam 54 milhões que é o segundo contrato que foi fechado com o Ministério da Saúde e que vão chegar até o fim de agosto. Então no total são 100 milhões de doses da Coronavac entregues pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde entre janeiro e agosto deste ano. O Ministério da Saúde ainda pediu já ao Instituto Butantan em um ofício enviado na sexta-feira passada 30 milhões de doses adicionais, mas o Instituto Butantan ainda não respondeu se isso será possível e se esse ofício realmente será correspondido. O que a gente tem acertado então até agora são 100 milhões de doses aí até o fim de agosto. Quem vai estar por aqui hoje falando sobre esse cronograma e também dessa perspectiva de mais vacinas contra a Covid-19 é o governador João Dória. Ele estará aqui no Instituto Butantan às nove e meia da manhã. A gente vai acompanhar a Adriana e chama vocês a qualquer momento então com mais novidades. Combinado.